Sabe o senhor aí, senhoras e senhora? É o nome que me mora! Você vai ser o senhor? Você vai ser o professor? É o nome que me mora! O meio que me luta é o meu lugar! Olá, meu Deus! É Paios! Sério? Voltar esta palavra de novo, que nos foi postar ricos no meu país também tem esse ritmo? É Paios! Sério? Sempre que me manda lá e se põe um lado esse intervalo é o mesmo? Eu não sabia que também tem cemitério! Eu não sabia que não tem só cemitério! Eu não sabia que também tem os políticos que foram entendidos só! E aí está! 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 E aí! E aí E aí Se estiver com ele falando, se estiver com ele falando, é sensacional, é sensacional, que esteja com o início ao contrário. Se tu achas que o maior ponto do início que o teu lado pudesse me der, então deseja tomar um ponto de desabrigar o estado do governo. Jス! O que o francês é o ancião? O que o francês é o primeiro? Também e o quanto o outro, como se converteu? Ele estão tudo bem, Mas nunca, nunca, nós não sabíamos que essa mora em desastres, essa mora na região. Isso já é um município internacional e não tem que ser a importor a se interpore para não acontecer o consagro. Esta notícia, Carlos, esta notícia, Carlos, não tem sempre a polícia. Não é isso que é o jogo, mas também é o TVE. É como é que eu sabia disso que os polícias aqui são vocês. São filhinhos, são pais e se veem com uma nova. Eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei que é quem tá feito, porque eu não quero te chamar. É importante estudarmos o texto dos seus anos de história, tudo que eu vou conhecer. Vamos ao fim, vamos ao fim. Vamos ao fim, vamos fazer alguma coisa. Please, please, please. O que é que eu acho? A CIDADE NO BRASIL 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 A gente tem uma apanhada foto daqui onde eu estou. A gente tem uma apanhada foto daqui onde eu estou. A gente tem uma apanhada foto daqui onde eu estou. A gente tem uma apanhada foto daqui onde eu estou. A gente tem uma apanhada foto daqui onde eu estou. A gente tem uma apanhada foto daqui onde eu estou. A gente tem uma apanhada foto daqui onde eu estou. A gente tem uma apanhada foto daqui onde eu estou. A gente tem uma apanhada foto daqui onde eu estou. A gente tem uma apanhada foto daqui onde eu estou. A gente tem uma apanhada foto daqui onde eu estou. A gente tem uma apanhada foto daqui onde eu estou. A gente tem uma apanhada foto daqui onde eu estou. A gente tem uma apanhada foto daqui onde eu estou. A gente tem uma apanhada foto daqui onde eu estou. A gente tem uma apanhada foto daqui onde eu estou. A gente tem uma apanhada foto daqui onde eu estou. A gente tem uma apanhada foto daqui onde eu estou. A gente tem uma apanhada foto daqui onde eu estou. A gente tem uma apanhada foto daqui onde eu estou. Não é de novo, senão que ele ia soltismar o grato frio em casa do Estado, e exige um acolhimento à doença. E vai ser vivo! Tudo é leve, não é pesado, nem adorante a testagem, mesmo quem é deste Estado não tem a sua presença. E vai ser vivo! Não! Não pode fazer isso, não tem mais! Não! Para a guerra de Cielo, é para mostrar que eu sou muito mais velho que você! E eu também para que façam os adunços, assim que a destragaram a questão da história e respeitar, todos os meus amigos sabem que agora estou ali na plazera de cada senhora do curso. Eu, eu, eu sou a capitria do amigo da matança, e tudo o que disse sempre a matança sobre os capitais. Decidi batalhar o tempo da igreja, com isso que a gente não ama, que me mostrou o caminho para a paz. Os andalães da vida da igreja universitária e os clientes foram brutais, mas ainda temiam os alunos dos cartões e eram obrigados a fazer vasodomia para evitar que eu gostei mais de paz. E agora... Eu não sou um ataqueiro. Não sou um ataqueiro, uma coisa! Não sou um ataqueiro! Eu não sou um ataqueiro! Eu não sou um ataqueiro! Tu! Sabe por que eu não vou deixar o campo da terra de essa? Sabe por que eu não vou deixar o campo da terra de essa? Porque tu! Não deixa o me fazer cair! Porque só que eu não sabe porquê estar no topo quem cai. E saiba que não existe o mênito favorável, para quem que não sabe o que cae. Então, antes de encarnar nessa aventura infeliz, devia se vestirar a 250 bebês ali no PUS. 10 centímetros na letra, mas até o país mais quente. Ia procurando jogar o sistema na letra e que desperdiçava perguntando os outros cabeletris. E que deu a luta? O mundo das batalhas não foi por uma caixa completa, mas criava no mercado. Toda a explicação do contrato da história, ela não sabe criar abastos psicológicos. Aqui tu não ligadas a ninguém e nós sugestiamos as tuas reais de pensões. Esta batalha de 10 é realizada numa democracia do contrato da vida do contrato da empresa. Daqui a ação do estado de 10 é realizada numa escola final-se da preta, mas é a loja iniminta. É uma coisa que você faz! É uma coisa que é a loja inimiga. Eu devo que esse processo de caldo, mas eu devo que tu não é tão difícil. A gente sabe que na escola é pequena, com os amigos porque são até atuando na escola. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fiquem com o canto deixando nos comentários! Que simpático! E aí? É essa pessoa com medo!